Olá, meus amigos e minhas amigas! Vocês estão bem? Comigo aqui tudo chique e bacanizado, graças a Deus! Palco do momento barrocão, Minas Gerais. Não é barracão, barrocão! Até, olhem aqui, olha onde nós estamos! Que bonitinho! Que churinho! Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um trevinho. Deixa eu virar aqui a câmera. Não sei se é por causa do sol, talvez. Não sei se vai dar pra ver direito. Barrocão! Quando eu saí de Jundiaí, vou começar a contar a história desde o início aí pra vocês entenderem. Quando eu saí de Jundiaí, eu percebi que a promessa não tava assim legal, sabe? E aí comecei a comentar com meus amigos pra ver se a gente descobria o que que tava acontecendo. Porque eu não sabia explicar direito. Eu só sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque você conhece o caminhão que você trabalha. Então, ele tinha algum defeito e eu não conseguia explicar direito o que era. E aí, quando eu vim de Jundiaí, eu pensei, meu Deus, eu acho que não vou conseguir chegar em Guarulhos, pelo barulho que tava. Aí eles falaram, não, vamos lá na oficina. Aí nós fomos na oficina, eles deram uma olhada, olharam tudo. E... Não tinha nada. Falaram, não, o caminhão não tem nada. Eu pensei, meu Deus, gente, não é possível. Tem alguma coisa, mas eu não sei explicar direito. Falei o barulho e tudo. Tá. Aí saí dali, nós engatamos pra vir pro Fortaleza. Aí quando eu cheguei em BH, eu falei, não, gente, não tá normal. Ele tem alguma coisa, vamos na oficina de novo. Aí foi onde que o Zóio me esperou, o Zóio de gato, pra ir junto comigo lá na oficina. E... Aí nós fomos, olharam tudo de novo, no Promessa. É... Resumindo, não acharam nada, nenhum defeito. Até, inclusive, perguntaram se eu tinha dormido bem. Que, inclusive, até isso. Essa noite foi outra noite que depois eu conto pra vocês. Aí... É... Olharam, tá. Saímos de lá. Viemos. Estávamos vindo pra cá. Eu falei, gente, esse caminhão não tá normal. Ele tem alguma coisa. Aí... Não, vai indo. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. E como que é esse barulho? Expliquei, expliquei, tá. Aí paramos pra pernoitar. Um pouquinho pra cá de Montes Claros, aqui em Minas. E tinha um cheiro forte de óleo, assim, sabe? Mas como tava ventando muito... É... Nós olhamos tudo aqui por baixo da carreta. Olhamos por baixo do cavalo. Nada. E ventava muito. Só tinha aquele cheirinho, assim, que dava pra sentir. Mas como tava... Tinha muito vento. A gente foi lá. Jantou. Voltamos. Aí... De madrugada. Daí chegou o pessoal da seguradora ainda. Era duas horas da manhã. Que isso que é coisa que... Meu Deus. É... Já não dorme assim tão bem, né? Já não descansa tão bem. Ainda mais vindo duas horas da manhã, gente. Porque perdeu o sinal, daí tem que verificar se tá tudo bem. Precisa acordar, gente, ainda. Isso aqui eu fico o pé da vida, sabe? E aí, agora vindo pra cá, nós paramos aqui... Deixa eu mostrar, explicar bem certinho pra vocês entenderem. Aí nós paramos lá. Lá tá o cargueiro do Zóio, tá vendo? Não sei se não conseguem ver. Lá atrás. Nós paramos lá pra vir tomar café aqui, nessa panificadora. Ali onde tá esse bicudinho vermelho. Aí começou o cheiro forte novamente. Eu falei pro Zóio, Zóio, dá uma olhada lá por baixo pra mim fazer um favor. Porque não tá normal. Ele tá estralando demais esse caminhão. Aí ele entrou ali pra olhar, gente. Pegou cubo por cubo. Resumindo, deve ser rolamento. Vocês acreditam que os outros aqui, todos estão frios. Mas esse cubo aqui, olha, tava pra pegar fogo. Muito quente. Esse aqui. Agora ele esfriou um pouquinho. Mas muito quente mesmo. Aí aqui ó, olhando por aqui, por baixo. Deixa eu tentar mostrar. Olha o vazamento, ó. Olha. Então agora nós vamos ter que ficar. Aguardando. Abrir. Nós já conversamos a tábua mecânica aqui. Ele falou que daqui a pouco ele vem abrir e vai desmontar tudo pra ver o que que é. Provavelmente é rolamento, né? E graças a Deus que a gente conseguiu ver antes. Imagina. Deus do livre. Isso aí pega fogo assim. Deus do livre mesmo. Agora graças a Deus também que temos recurso. Olha. Nós estamos aqui. Aí depois eu vou reportando aí pra vocês, tá bom? E também eu quero aproveitar já a agradecer ao Murilo. É Murilo Vinícius Chagas. Ele fez um desenho do Promessa muito lindo. Ele é uma criança que tem 12 anos, apaixonado por caminhão. E mandou através de um amigo o desenho do Promessa e eu vou postar aí pra vocês verem. E eu agradeço de coração pelo carinho. Beijo, beijo aí Murilo. Então gente, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá? O serviço aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí é travar, que você vai ver a bagaceira pior. Acontece com todo mundo, né? É. Mas aí você tá, é bom você tá mandando levantar, igual quando você para no, para lubrificar, por exemplo, ou para regular a trecha, mandar o cara subir, pedir as rotas, esses braços aí também. O que é? O cara perdeu a treininha aí. Perdeu, saiu da... saiu. Meu Deus. Caiu pra dentro do mar, não vai nunca. Eits. Nossa. Beleza. O Felipe é... Os dois pneus. Ah, tá. Vou explicar bem pro pessoal aqui. Aqui ó, a gente tá vendo o banheiro aqui. Olhem a BR lá. Por aqui que nós vamos. Olha, segue aqui embaixo. Olha lá, faz foto, sobe lá. Minas é cheio de... de morrinho. Sobe e desce, sobe e desce. Deixa eu deixar um pouquinho mais longe aqui. Agora esquentou de novo, gente. De manhã tava quente, depois esfriou. E agora esquentou de novo. Só tem um ventinho. Aqui tá o... O Cardeiro do Zóio. Mostrar a cidadezinha aqui pra vocês. E ali estamos nós, né? Na oficina. Agora... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles já pediram a peça. Que é os calamentos ali. Aí já vão trocar e nós vamos poder seguir viagem. Graças a Deus que... Que tem solução aqui. É... Fica uns 70km mais ou menos aí de Montes Claros. Aí a peça eles vão mandar por táxi. O serviço... Só a peça é 1850. Só o rolamento. É caro pra caramba. Aí mais o... A mão de obra vai custar mais ou menos... Dois duzentos e cinquenta. Dois duzentos e cinquenta. O rapaz falou. Com tudo. Bem caro. Vamos ter que trabalhar mais um pouquinho, hein? Então, gente. É isso aí. É... Só vou esperar pra montar ali. Hoje mesmo ainda a gente já vai tá seguindo aí viagem, tá bom? Eu vou agradecer vocês aí pela companhia. Vou pedir pra compartilharem os vídeos, deixarem o like aí pra ajudar no canal. E pra se inscrever quem ainda não se inscreveu, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus.